Tubarão do Reggae Tocando o melhor do Reggae Remix Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado No céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado No céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Tubarão do Reggae, tocando o melhor do Reggae Remix Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, no coração Já não posso controlar, esse sentimento Cada dia aumenta mais, no coração Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, no coração Quero gritar no seu nome, abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande, no coração Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, no coração Meu amor não vai ser meu coração Meu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, no coração Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, no coração Eu queria dizer que te amo, no coração Quero gritar no seu nome, abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande, a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, no coração Eu queria dizer que te amo, no coração Tubarão do Reggae, tocando o melhor do Reggae Remix Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde, nunca mais perderá Agora, que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo, eu vou tentando encontrar Me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo, eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde, nunca mais perderá Agora, que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo, eu vou tentando te encontrar Me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo, eu vou tentando te encontrar Tubarão do Reggae, tocando o melhor do Reggae Remix Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Tubarão do reggae, tocando o melhor do reggae remix Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal Mas não faz mal isso passar Vou procurar esquecer Tudo que ontem foi amor E hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Má que má, má que má